Eu, boa noite, Galisteu, boa noite a todo mundo que tá assistindo. Realmente, né, temos poucas opções aqui. E hoje vou voltar, né, vou devolver o voto pra Sol, que já me votou, já me vetou também da última prova do Lampião. A Sol, eu acho ela uma pessoa super legal, super divertida, porém, é uma pessoa que eu acho, assim, que se vitimiza bastante, que ela levanta muitas bandeiras que ela não consegue, meio que assim, sustentar. E dois exemplos bem claros disso, pra mim, foram, a primeira foi a prova ali que, a do fazendeiro, que ela defende muito, né, fala que defende as mulheres, as mães, e na prova do fazendeiro ela vetou uma mulher, deixou que um homem fizesse a prova, e na última prova também do Lampião, ela vetou uma mulher, mãe, que sou eu, e deixou que um homem também fizesse a prova. Então, eu acho que ela é uma pessoa, assim, que muitas vezes é um pouco, assim, incoerente com algumas falas dela.